Olá, seja bem-vindo! Você está no canal Diesel e mais uma oferta chegando aqui pra gente. Estamos falando desse aqui, ó, Mercedes-Benz MB1113-1983, tá? Esse veículo, ele está saindo por 58 mil reais, exclusivo aqui no canal Diesel, tá? É o MB1113-1983, tá? Carroceria aí, grandeleiro, como nós podemos ver, da cor azul, tá? É um truque 6x2, exclusivo aqui, chegando pra gente no canal Diesel. Vou deixar as fotos e agora você confere mais detalhes sobre esse Mercedes-Benz 1113. Seja bem-vindo, você está no canal Diesel. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!